E aí meus amigos, como é que vocês estão, firmeza? Rapaziada, é o seguinte, mano, pra quem me conhece sabe que eu tinha um golzinho verde, o Azeitona. A gente fez um sorteio de uma rifa aí, pra, na verdade quem fez foi o Diego, pra me dar uma força, pra me ajudar aí a comprar, pegar um carrinho melhor. O Azeitona foi sorteado e ele vai pra longe, mano, muito longe daqui, vai lá na ponta do país, filho, lá no Piauí. Olha só, lá no Piauí, mano, vocês tem noção o que é Piauí? Mano, é muito longe demais, mano. E ele ficou, desde quando ele saiu lá do Marcelo, lá, que foi feita a pintura na Okuyama, foi feita várias coisas lá no Marcelo. Quando a gente terminou de acertar ele tudo certinho, eu trouxe ele pra casa, na verdade eu deixei ele na casa da minha namorada, da Ju, que lá tem mais espaço aqui na minha garagem aqui, vocês sabem que não cabe, só cabe o carro meu, a minha saveira da minha mãe. E o meu é daquele jeito, né, porque eu tive que fazer um furo na parede, mano. Tive que fazer um corte lá na parede, lá pra que ele coubesse, porque ele é muito grande, essa aveira é muito comprida aqui, a garagem de casa é muito pequena. E só que tem um problema, eu comprei uma bateria nova pra ele, a bateria não deu bom, ficou muito tempo parado. E então eu vou ter que levar na autoelétrica aqui de um parceiro meu, aqui perto de casa, aqui do Goro, vou lá levar, lá deixar pra dar uma carga. E amanhã eu volto lá pra buscar, pra dar carga no azeitona, dar a minha, fazer aquele, dar aquele último talento nele, né, mano. Porque, mano, eu acho que eu nunca mais vou ver ele, velho, que é muito longe onde ele vai estar. E bora lá, mano, quero que vocês acompanhem lá um pouco desse trajeto aí, vamos lá levar, deixar a bateria lá pra dar carga. Amanhã a gente vai lá buscar, fechou? Chumbim tá aqui, garajinha, quietinho. A chave dele tá aqui, acabei de pegar. Tá empoeirado, mano. Falar pra vocês, faz tempo que não chove aqui na minha cidade. Tá uma sujeira, velho, olha. Tá muito sujo, mano. Bateria tá ali, ó, já desci lá na casa da Ju buscar a bateria. Dá aquela erguidinha. Mano, que calor, velho. Pensa num calor, mano. Mano, tem que ir lá logo, que eu não sei se já deve tá fechando. Já deve tá... Já deve tá pra fechar lá já, velho. Deixa eu... Só arrumar aqui. Filé. Aí o chumbim. Mano, é pertinho de casa aqui. É pertinho de casa. Vou lá rapidão. Tomara que esteja aberto ainda. Vou postar lá agora. Deixar a bateria lá, dar aquela carguinha. Mostra. Pra amanhã. Se Deus quiser, amanhã, mano, já... Mandar o chum... O azeitona lá pro... Pro ganhador. O nome dele é Francisco. Ganhador da rifa do sorteio. Vamos nessa, mano. O bagulho é louco. O bagulho é louco, parça. Mano, largamos aqui. A bateria da câmera tá pra acabar, velho. Deixei aqui com o Douglas aqui. E aí a gente pega com ele lá, fechou? Vai deixar saudade. Último vídeo do azeitona aqui em Londrina. Vai deixar saudade. Esse bim tá aqui. É isso aí, meus amigos. Hoje chegou o dia de ir lá levar o azeitona, mano. Entregar ele lá. Nós vamos deixar ele lá no guincho. Aqui perto da minha... Aqui na minha cidade mesmo, aqui perto de casa. Perto, entre aspas, né? Um pouquinho longe. É... Já tô dando uma olhada aqui. Nas coisas aqui. Ver se tá tudo ok. Tudo certinho, né? Se não tá faltando nada. Parti documento. Documento eu deixei ali guardado no porta-luvas. Dando meu último adeus pro azeitona. O carrinho fez história pra mim. Fiz história pra muita gente. E graças a ele eu conquistei, né? O chumbim, né? Que é minha saveira. Bora lá. Eu vou... Eu vou com a Ju lá, com a minha namorada. Ela vai me levar lá. Pra depois eu voltar com ela. E quero que vocês acompanhem esse rolê todo aí. A gente indo, todo o trajeto lá. Entregando o carro, deixando o carro. Esperem que vocês gostem, beleza? Mostrar pra vocês aqui, mais ou menos aqui, como é que é o azeitona por dentro. Esse carrinho aqui, pra quem não conhece, é um... Um Gol GLI 1.8. Ano 96. Colocamos uma em G Pro aqui, ó. Uma EF Lite. Tá com quatro bicos. Esse carro aqui, antigamente, ele era monoponto. Era um bico só, tá? Então, aí eu consegui arrumar. Graças a várias pessoas que ajudaram aí. O Diego, né? Tinha bastante peça lá. E é isso aí, mano. É um carrinho, vamos dizer assim, entre aspas, é uma reliquinha. Porque achar um GLI bola desse jeito, assim, é bem difícil, bem raro. Vocês podem ver que ele tem um contagiro aqui, ó. Mas eu vou ligar ele aqui pra vocês verem. A luzinha dele é laranja. A noite, a hora que acende. Aqui já ligou a central aqui, ó. Só dar partida agora. O carrinho tá redondinho. Ar funcionando. Não tá gelando porque eu acho que tem que fazer uma recarga no gás. Porque eu acho que ele tá meio fracão, sabe? Mas ele tá gelando. Tá funcionando o ar. Funciona tudo certinho. Os vidros, ó. Vidro elétrico funciona. Parte elétrica funciona tudo. Aqui é os milhas. Aqui é o desembaçador traseiro. Esse binho tá ali. Vou mostrar pra vocês um pouco da interna dele, ó. Como é que ele tá. Mano, o carrinho tá zero, mano. Tá filé o carrinho. Espero também que o novo proprietário, o Francisco, faça bom proveito dele. Quero agradecer também, novamente, a todos que ajudaram na rifa. Que compraram o número pra me ajudar aí. E esse vídeo aqui também vai até servir, tipo, de... Como uma lembrança pra mim, né? Do carro, né? Pra quem não conhece, sabe o tanto de coisas que eu já passei com ele. Sofrimento. Mas é isso aí, mano. Bora lá. Vou subir lá em casa, lá. Depois eu faço um 360 pra vocês, na hora que eu estiver lá na frente de casa. E acompanha aí, fechou? Tá aí, mano. Vim abastecer ele aqui agora. Fazer um 360 pra vocês verem aí. Mano, carro muito lindo, velho. Ficou top demais, velho. Você é louco. Olha que coisa linda. Tô fazendo um 360 pra vocês verem rapidinho. É, tá bom. Poucas ideias. Chegando lá no... No pátio lá onde eu vou deixar ele. Eu vou mostrar... Mais detalhes pra vocês, beleza? A academia que eu treino é aqui, ó. Daqui a pouco eu vou encostar ali. Dar um treininho. E é isso aí, mano. Bora lá levar o azeitona embora. Pensa num carrinho forte, galera. Rapaziada. Não é por nada não, hein, mano. Mas o carro é forte, hein. 1.8. Vou falar pra vocês. Eu só não sei se aguenta muita pressão. Porque como é um motor original, né, mano. Miolo original, tudo original. Então é arriscado jogar pressão pra cima. Mas só pelo fato dele ser 1.8, mano. O motorzinho original dele já vou falar pra vocês, hein. É top, hein. Mano, tem uma raiva de volante torto. Não é porque o carro tá desalinhado não, mano. É porque o volante tá torto. Tem que ajustar ele aqui. Segundo o nosso GPS, já estamos chegando no local, na base. Diz que é essa rua aqui. Agora eu só não sei qual... Qual casa que é, mano. Acho que é aqui, ó. Então... Aqui, achei. Aqui. Bora lá bater palma. É, Zeytona, seus dias. Oi? Oi. 5, 3, 6 aqui? Vou deixar o carro aí. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Mas já pode... Só vou deixar, né? É com quem que é aqui que fala? É o Jason. Jason? Isso. Tá. Eu preciso pegar alguma coisa? Ele manda... Ele já falou com o Francisco lá, né? Francisco, eu vou ligar pra ele e a gente conferir. Só pra avisar ele que já tá o carro aqui, eu já... Já tá aqui. Tá bom? Vai pra Curitiba, né? Não. Esse aí é pra Piauí. Ah, tá. Não, tranquilo. Tá bom? Eu vou só fechar de novo e ele vai abrir de novo. Tá. Obrigado. Nossa, idade! É isso aí, mano. Tá entregue aí a azeitona. Se tem alguma coisa aqui dentro, e agora? Eu não sei se tem... Bom, se tiver alguma coisa, é... Bom, manos, é isso aí. Acabamos o vídeo agora. Vamos entregar, deixar o carro aqui. Agora ele vai pro guincho, pra transportadora. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Primeiro vlog do canal. Vixe, cortei. Não tem muito o que falar, não. Tô meio triste, tô meio alegre. É isso aí, meus amigos. Terminamos mais essa missão. Mãezinho, coloca cinco, por favor. Quero tomar multa com o seu veículo. Espero que vocês tenham gostado dessa missão. Quase que impossível. Opa. Acho que é o guincho. Não, é. Vai de cegonha. Isso aí... Pouco isso aí não chega. Tô achando que o guincho é que lá, rapaziada, ó. Ai, para. Não, não. Não, é um guincho, mas é... É cegonha. Sabe aqueles caminhãozão que carregam um monte de carros? Então, é isso. É aquele lá? Não descanfeava? Não. Então, é aquele lá, pode crer. Não sei nem o que que é. Para mim, cegonha que traz o neném. Cegonha que traz o neném? Ah, entendi. Manda uma cegonha para nós, o que você acha? Não, obrigado. Não quer? Agora não. Agora não? É isso aí, galera. Decidi finalizar aqui dentro da viatura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo, assim... Como que eu posso dizer? Um vlogão mesmo. Primeiro vlog do canal. É um vídeo também que vai ficar para mim... Vai ficar para mim de recordação, né? Do azeitona. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de compartilhar com a galera aí. Com os parceiros. Para dar aquela fortalecida para nós aí. Vocês sabem que o canal só é movimentado graças a vocês, entendeu? Desde já só agradece aí a galera aí que está fortalecendo. E é isso aí, galera. Tamo junto. Vai morrer o carro que tem... Ando com o carro já faz dois anos e toda vez eu esqueço. Quando eu vou ligar eu esqueço que tem que apertar o botãozinho. Fechou, galera? Tamo junto. É nóis que tá. Até o próximo... Até o próximo canal. Até o próximo vídeo. Cuidado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho